Nós come quieto por isso que elas dama Me dá várias bucetada Fumando mar e ruando a bucetada Eu tomei dessa piranha Nós tá tipo marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Nós tá tipo marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Bucetada, bucetada Regaçando ela na cama Busta tipo marajá Fumando mar e ruando a bucetada Bucetada, bucetada Regaçando ela na cama Busta tipo marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Geloquinha da Inestam Ao vivo e a cores pra você, cretina Para o JWJ da Inestam Nós come quieto por isso que elas dama Me dá várias bucetada Fumando mar e ruando a bucetada Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Nós tá tipo marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Nós tá tipo marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Eu tomei dessa piranha Bucetada, bucetada Regaçando ela na cama Nós tá tipo Marajá Fumando Mariluana Bucetada, bucetada Regaçando ela na cama Nós tá tipo Marajá Regaçando ela na cama Bucetada, bucetada Que eu tô medo dessa piranha Que eu tô medo dessa piranha Que eu tô medo dessa piranha Que eu tô medo dessa piranha